O MG Record agora apresenta um projeto que tem feito a diferença na vida das recuperandas da PAC em Governador Valadares. O nome é sugestivo. Por meio dos livros, elas aprendem mais que ler histórias. Atrás dessas portas, existem sonhos que foram interrompidos ou mesmo que nem sabiam que poderiam existir em razão de escolhas, naquele momento, erradas. A mudança de pensamento e a perspectiva vieram por meio dos livros. As histórias lidas estão ajudando a reescrever a vida de 15 das 49 internas em regime fechado da PAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados em Governador Valadares. As recuperandas fazem parte do projeto Felizmente, implementado pela Defensoria Pública de Minas Gerais, que incentiva a leitura. O projeto, ele não só para poder ter remissão de pena, mas também para trabalhar as emoções, para que elas aprendam no dia a dia, como trazer o que elas aprendem, o que elas leem nos livros apresentados para o dia a dia, o que elas podem colocar em prática. Então, é justamente para que elas resgatem a autoestima, para que elas façam um autoconhecimento, redescubram as mulheres que elas são, que apesar de estarem aqui privadas de liberdade, são mulheres, são mães, são avós, que têm uma vida como qualquer outra mulher e que precisam de cuidado. Em toda a região leste, existem aproximadamente seis unidades prisionais femininas, mas a PAC, aqui de Governador Valadares, foi a unidade escolhida pela Defensoria Pública do Estado para ser a primeira a receber esse projeto, projeto Felizmente, que foi implementado agora, em 2024. Em cada livro que as recuperandas leem, representa mais do que remissão na pena, representa uma liberdade ainda maior do que a que elas tinham, fora a que da unidade. Elas já passaram por essa fase de julgamento, de sentença, e hoje elas estão aqui cumprindo a pena delas, de forma individual, mas também coletiva, porque é um processo, né? E elas se ajudam e convivem, é um espaço coletivo, elas precisam umas das outras. Faz parte, né? Desse cumprimento de pena. O primeiro livro que a Laura leu veio dessas prateleiras, onde estão, em média, mil exemplares. A recuperanda conta que, no início, a leitura foi meio que obrigatória, mas, em questão de dias, ela pegou o gosto e agora quer, inclusive, que os seis filhos dela, que moram na cidade de Coluna, no Vale do Rio Doce, se espelhem nesse bom exemplo da mãe. O que a mãe deles, hoje, é diferente e eles podem esperar quando a mãe deles sair daqui? É uma pessoa diferente, uma pessoa com mais sabedoria e que possa ensinar para eles algo que eu não ensinei, porque eu também não sabia. Hoje eu estou aprendendo, eu posso passar para eles algo que eu aprendi por aqui. Inclusive, a fé, a valorização humana ensina para a gente muito o que as meninas têm com a gente. O livro que eu estou lendo, vou incentivar eles a ler, a ler mais a bríbia. É muito interessante. Tudo que a gente aprende com o livro parece uma vida real da gente escrita no papel. O tempo de leitura varia de recuperanda para recuperanda. Cada uma delas faz o seu próprio cronograma. Maria dos Anjos conta que está tão envolvida com o projeto que acorda ainda mais cedo, todos os dias, para ler. É uma transformação diária. Eu não acordava muito cedo, eu acordava no horário normal, que é às 6 da manhã, porque a nossa rotina começa às 6 da manhã. Então, quando eu comecei a ler o meu primeiro livro, que é o Milagre da Manhã, me incentivou muito a acordar mais cedo para poder meu dia ser mais produtivo. Então, foi aí que surgiu a ideia de me acordar às 4h20 da manhã e continuar o meu dia trabalhando normal, que às vezes eu trabalho até às 10 da noite, e por aí meu dia continua, com muitas atividades. A Cláudia é do Estado do Espírito Santo e os livros deram a ela a possibilidade de projetar um futuro que atitudes passadas a impediram de ter. Antes eu não entendia, mas agora eu creio que é obra de Deus, porque foi tão bom eu estar aqui, porque eu me reconheci, eu pude ver que a vida que eu estava lá fora não era a vida que Deus preparou para mim. Porque eu tenho um sonho hoje de ser psicóloga, de estudar sociologia. Com os livros eu aprendi muito sobre alguns medos que eu tinha, algumas falhas. Eu aprendi a lidar com a minha SPA, que é a Síndrome de Pensamento Acelerado. E eu, Cláudia, hoje falo para todas que estiverem na vida errada, ei, para, chega, acabou, o tempo passou, você cresceu, você pode evoluir, você pode crescer, você é alguém. E com o ensinamento de quem viveu uma história que não quer mais ser lida, essas novas páginas em branco, sendo e a serem escritas, querem contar, a partir de agora, uma nova história. Você não pode esquecer que você é apenas um ser que Deus colocou ali e pronto. Não, você é um ser que tem algo, que tem um objetivo, que tem sonhos, que esses sonhos não podem morrer. Qual a mensagem que você deixaria para o seu filho hoje, que vai te ver? Eu vou deixar aqui, posso ler essa frase do livro? Acredite, seus maiores inimigos não estão fora, mas dentro de você. Estou convicto de que posso ser autodestrutivo e que posso asfixiar a minha tranquilidade quando não atuo como um líder de mim mesma. Ou seja, meu filho, acredita, os seus sonhos não vão morrer. Eu estou longe de você. Eu me emociono porque ele é um adolescente e foi na adolescência que eu perdi a minha estrutura, a minha autoestima. Foi na adolescência que me roubaram os meus sonhos. E eu quero dizer, eu quero dizer para ele que não desista. O sonho está ali e você não está tão longe dele. A nossa mente pode ir aonde nós quisermos. Nós podemos alcançar todos os nossos objetivos se nós determinar. Temos que determinar e acreditar. Temos que tomando os meus dois.